Está em estado gravíssimo o motociclista atingido violentamente por um carro de passeio no centro de Governador Valadares. Essas são as imagens, né? Assim, é algo inacreditável, né? Se alguém contasse, a gente talvez falaria assim, não, isso não aconteceu. Mas é a imagem que mostra, né? É a imagem que mostra, né? A vítima estava parada no semáforo do cruzamento da Avenida Minas Gerais com Rua 7 de Setembro. A motocicleta foi atingida violentamente. A Vivian Dias está chegando com os detalhes dessa ocorrência que repercutiu no fim de semana aqui em Governador Valadares. Né, Vivian? Bom dia para você. Exatamente, Nico. Bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Realmente, viu? As imagens impressionam, viu? Mostram o exato momento em que o motociclista é atingido pelo carro de passeio, viu? O motociclista, ele para no semáforo. De repente, chega o carro e bate na traseira da moto. O condutor da motocicleta, ele é arremessado, viu? Peças dos veículos ficaram espalhadas pela pista. A parte da frente do carro também ficou danificada. Este acidente foi registrado na manhã deste domingo, viu? Em conversa com a polícia, o condutor do carro contou que dormiu ao volante e acabou batendo na motocicleta que estava parada no sinal vermelho, viu? De acordo com a ocorrência, o motorista do carro, um jovem de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez com fala desconexa, olhos vermelhos e também andava cambaleante, viu? Ele não quis fazer o teste do etilômetro, foi encaminhado para a delegacia da polícia civil. A vítima, o motociclista de 40 anos, ele foi socorrido, encaminhado ao hospital municipal em estado gravíssimo e precisou ir também para o bloco cirúrgico. Nico, volto com você. Obrigado, Vivian, por sua informação. Pode tirar a Vivian aqui? Deixa as imagens aí, Jarão, aqui no telão para mim. Gente, isso repercutiu. Depois confirma para mim aí, produção, o estado de saúde do motociclista. De momento, eu sei que o hospital às vezes revela mais essa informação para os familiares, né? Mas o caso tomou, permanece em estado grave, né? Está internado em estado grave. E não era para menos, né, Jarão? Você de casa imagina, a imagem mostra que o motociclista está parado. É um trecho que eu passo sempre ali, seis da manhã de domingo. Olha só. O motociclista está parado, na mão de direção, porque o semáforo abre para seguir para o centro de Valadares. E às vezes aquela entrada à esquerda, ali que pega 7 de setembro, sentido ali estádio Democrata, né? Ali fica parado, às vezes, né? E o motociclista está parado ali e ele é colhido. Olha só. Gente, é uma pancada muito brusca. Quem é que está esperando levar uma pancada dessa? O trânsito, o resumo da ópera é o seguinte. O trânsito está cada vez mais selvagem. Sair, como eu saio de casa domingo para ir à feira do mercado, por volta de 5h30, 6h da manhã, esse horário é o horário que eu fico esperto, olhando para os dois lados e tendo atenção. É, porque eu sei como é que acontece. Algumas pessoas, não é esse caso específico, aí quem vai dizer é a perícia. É a perícia que vai dizer desse caso. A gente sabe de motoristas irresponsavelmente, condutores, né? Que ficam anoitados aí, ó, chapando todas. E aí, de madrugada, já de manhã, pega o carro e vai para casa, né? Ou para casa dormir, descansar. Podia chamar um Uber, chamar um táxi, ou um mototáxi, ou um amigo. Isso é, então eu já tenho por hábito para esses horários, à noite, madrugada, de manhã. Não adianta estar com aquele amarelo piscante, eu freio e olho para os dois lados. E eu faço que nem aquela travessia de passagem de nível. Paro, olho e escuto. Nesse caso aqui, a gente tem um motociclista internado em estado grave. E agora vamos aguardar os dobramentos disso aí em nível de inquérito e em nível depois de representação lá na justiça, né? Que tristeza, né? Uma franca recuperação aí ao motociclista, né? É uma irresponsabilidade muito grande, mas muito grande, viu? O moço alegou lá que dormiu o volante, né? Que vai comprovar isso é a perícia. Não sou eu, não. Não sou eu, não.